Não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro o sorriso E os presentes que a vida trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento O sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo E querer sempre mais Porque quanto menos se espera A vida já ficou pra trás Segura seu filho no colo Sorria e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Segura seu filho no colo Sorria e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir